E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje vocês estão vivendo assim de cara limpa porque o vídeo vai ser de maquiagem Decidi fazer então o desafio usando apenas 3 produtos gente, não sei como isso é possível Eu decidi então fazer esse desafio e eu espero muito conseguir e ficar com a pele linda, né? Porque a gente já sabe que a gente usa muitas coisas é rímel, é base, é pó, é corretivo é isso, é aquilo, iluminador, nananana Gente, é tanta coisa que eu não sei se é possível conseguir fazer algo bom com 3 produtos Eu nem sei qual eu escolhi O que eu vou usar, gente? Me ajudem, me ajudem Por favor, me ajudem Cara, sem batom Será que vai ficar legal sem batom? Então vai, eu vou usar essa base aqui da Avon Avon True Color E vou usar agora, é que são elas Vou usar o rímel, né? É o pior que eu vou ter que escolher Porque eu sempre uso mais de um rímel Então se eu posso usar um produto Eu vou usar Qual que eu uso? Volume Express Não, eu vou usar esse aqui da Maybelline Esse aqui eu não vou usar Só um rímel Como é que é possível, gente? Agora, tô em dúvida Como é que eu vou fazer? Eu tô pensando em usar esse daqui da Avon Que é um bronzer Mas Eu pensei seriamente Se eu não deveria usar esse outro bronzer Aqui da Avon Que são várias bolinhas Ou então Eu vou usar Peraí Ou então eu vou usar Essa minha paleta Da Mia Cosmetics Com vários Não, tá toda suja Gente, que horror Olha só É que vive soltando É É que depois eu só vou poder usar Uma única cor Né? Não pode ser Assim não Bem Eu ainda não sei O que vocês acham? Uso essa? Uso essa? Ou uso essa? Eu acho que eu não vou usar a bronzer Porque hoje eu tô bem bronzeada E a base Já vai ser bem bronzeada Ah, eu vou usar essa daqui mesmo Não tô nem aí Depois eu já escolho uma cor Porque eu nem sei o que eu vou escolher Então lá Vou prender meu cabelo É muito chato Começar uma maquiagem Sem usar É... Como é que se fala? Começar a usar o primer Sem tônico Enfim Vai ser muito cagado hoje Mas tudo bem Bom Eu vou usar Com uma esponjinha Talvez Acho que sim Vou usar com a minha esponjinha Tomara que essa seja a cor Se não for Eu tô leixada Gente, eu deixei tanta coisa Que eu gosto de usar Na maquiagem Pra trás Só pra poder fazer Essa maquiagem Acho que Vai ser essa cor Se não for Fica sendo Hoje eu não vou passar corretivo Ah Logo hoje Que eu dormi super mal Gente, eu acho que Eu não fiz a melhor escolha Eu devia ter escolhido O da Kiko Que tá mais bronzeado Mas vai ficar assim mesmo Eu vi uns tutoriais aqui no Youtube De pessoas que fizeram E eu fiquei meio assim Como é possível, né? Eu tenho que experimentar isso Porque às vezes a gente, né? Na numa viagem Não pode levar muita coisa E a gente leva só três produtos Essa base é mais clara que a minha cara É, mas vai ter que ser, né? Porque eu escolhi ela Fui burra Fui burra Mas tudo bem Gente, no outro dia Eu dei com a cabeça No móvel lá na loja Eu tô aqui, ó Com essa parte aqui Doloridérrima Nossa, eu tô parecendo um fantasma Ah, meu Deus Será que isso vai correr bem? Não sei Eu sou muito péssima Pra escolher, sabe? Base Eu nunca sei Nunca sei Vou passar aqui, ó, gente Dentro da orelhinha Porque é muito importante Gente, é muito complicado Fazer isso com três produtos Eu já tô arrependida Mas tudo bem Olha, ficou assim minha pele Tá horrível Sem corretivo Sem nada Sem... Tô rindo de minha sobrancelha Terceza Eu vou usar o meu rímel Da Maybelline De Colossal Go Extreme Esse daqui Eu gosto muito do amarelo Mas eu gosto mais do azul Porque eu gosto de fazer um mix, sabe? Eu ponho um pra dar volume E o outro pra dar comprimento, sabe? Mas como eu só posso usar um Eu vou usar esse daqui E eu tava aqui pensando Será que dá certo? Eu usar isso pra fazer Um contornozinho de eyeliner Será? Tô com medo Mas fica muito difícil gravar E fazer o eyeliner ao mesmo tempo Sabe? Mas eu vou tentar Eu vou estar usando um produto na mesma Será que vai ser bizarro? Pronto, eu vou experimentar assim Cara, eu tô com muito medo Pera aí Eu vou virar aqui E vocês vão ver Pegou Isso é muito bizarro Mas pronto Vamos continuar aqui Fica muito melecado, sabe? Isso é o cara no chão Obrigada por sujar meu chão todinho Tá ficando alguma coisa cagada Hum, eu só espero que isso seque, né? Imagina Ficar aqui E ainda não secar Dá muito trabalho Não precisa inventar isso Não é que o bagulho deu certo? De uma coisa é certo Ele seca muito rápido Fica granulado, sabe? Então Isso não combina muito Esse aqui Esse aqui É pras pestanas Não é pra pele Agora eu vou fazer o outro lado E já volto Senão Esse vídeo vai ficar Muito gigante Gente, a pessoa Sai com Tentando corrigir Um lado e do outro Fica igual Porque é muito difícil Quando eu passo eyeliner Eu passo com a caneta E é muito mais fácil Do que com o pincel Apesar que o pincel Consegue fazer Uma pontinha mais fina Uma roda Que pra mim Tá roda Tipo um risco Assim, olha aqui Está muito cagada Eu tenho as minhas Pestanas coladas Eu vou passar Esse rímel logo Nas pestanas Porque senão Elas vão colar tudinho Sabe? Aí vai ficar horrível O que que acontece? Eu tenho a pestana colada Ai, que ódio Eu colei minha pestana Pior é que não dá nem pra arrumar Mas tudo bem Essa daqui ficou muito mais difícil Essa daqui Emanuele sendo Emanuele Ai, que legal Palmas Já ficou bom Tá ficando aqui Qualquer coisa Eu vou passar Nos cíliozinhos Aqui embaixo Meu pai amado Que medo Agora Só me resta isso, né Qual cor eu vou escolher Talvez Esse daqui, ó Dá nem pra vocês entender Porque é muito rosa Porque é muito rosa, não Muito pálido Também não Esse Vou usar este Pelos cíliozinhos, ó Aqui, ó Fiz alguma diferença? Fiz alguma diferença? Por que a gente faz um bico assim, né? Gente, como eu não tenho outra cor Eu vou usar o resto Assim, sabe? Não, também não tenho Dá uma rosadinha Aqui em cima Gente, terminei O que vocês acham? Consegui! Gente, até aqui é possível Eu acho que eu precisava de um batom ainda, né? Mas fazer o que? A gente faz com o que tem Eu só tinha três produtos pra usar É possível sim fazer com três produtos Porém É complicado, viu, gente? Porque você vai ter que escolher Aquilo que você mais gosta de usar E imagina Ter que inventar muita coisa Gostei do desafio? Eu acho que é muito legal o desafio Eu vou desafiar Duas pessoinhas aqui Eu vou desafiar a Lívia Do canal Um pinguinho Lívia, não me mate, por favor Mas eu gostaria de ver Como é que você iria fazer Pra desenrascar com apenas três Três produtos Pode ser? E a outra pessoa que eu vou indicar também É a Andressa Chaban A Andressa, ela faz maquiagens também Ela arrasa nas maquiagens E eu gostava de ver ela usando apenas três produtos Pra ver como é que ela ia fazer E como é que ela ia desenrascar Será que a Andressa é capaz? Andressa, tá o desafio pra você, hein? Te espero Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês fizerem esse desafio Deixa aí nos comentários pra mim E diz o que vocês acharam E se é mesmo ou não possível pra vocês Pra mim foi possível, tá gente? Eu não sou pró em maquiagem Eu sou mesmo Bem dificultosa na maquiagem Mas eu até consegui me desenrascar E eu quero saber se vocês também conseguem se desenrascar Deixa aí então nos comentários, tá? Se você gostou, clica em Gostei E se inscreva aqui no meu canal Porque é muito importante A sua sua inscrição no meu canal E a família tá crescendo E gente, em breve vai rolar um sorteio aqui no meu canal Então fica ligadinho Que vai ser aqui no meu canal E lá no Instagram Então não deixe de me seguir Lá no Instagram também Porque vai rolar sorteio Mega legal Eu vou fazer aniversário Mas quem vai ganhar o presente São vocês Então fiquem ligadinhos aí, tá bem? Foi isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Muito acaba sendo demasiado E pouco Acaba sendo a perfeição Me senti diva agora com essa maquiagem Três produtos